Bom, então acho que essa aqui é a parte que todo mundo quer saber como é que realmente funciona o gerador de certificado automático com o Google Sheet. Por trás dele tem toda uma lógica, tem toda uma lógica de programação dentro do certificado. Como eu já disse no vídeo anterior, você não vai receber um produto pronto para você já ir emitindo certificado. Você vai ter que conectar o Google Sheet, vai ter que habilitar o Google Web App do Google Sheet, que é a API do Google, para que você possa fazer toda essa conexão. Deixa eu mostrar como é que funciona, eu vou emitir um certificado e vou validar ele online aqui com você para você ver, tá bom? Como é que funciona ele? É um planilho, atualmente comum, mas com toda essa funcionalidade que eu falei, na qual aqui em auxiliar você tem os cursos que você pode cadastrar, você pode cadastrar centenas de cursos, né? Aqui o professor que vai estar ligado ao curso e aqui a modalidade, presencial, ao vivo, semipresencial, etc. Aqui é você que escolhe, né? Aqui eu só coloquei como exemplo, tá? Aqui você vai colocar a sua lista de professores, etc. Aqui é um cadastro de aluno bem simples, básico, ou seja, nome, e-mail, telefone, whatsapp, estado e cidade. Aí fala assim, não, mas eu queria ter CPF, CNPJ... É só adicionar a coluna e adicionando aqui, ó. Clicou no botão direito, adicionar a coluna e vai colocando lá o que você quer. Mas você tem que assistir o curso para entender como é que funcionam essas colunas, essas alterações aqui, e essas alterações como é que elas vão ficar no código-fonte, entendeu? Então não adianta, porque isso aqui é o básico. Mas tem gente que quer colocar número de RG, número de não sei o quê, número de CPF... Então não tem como eu conseguir fazer para todo mundo. E tem gente que só quer o básico. Nome, telefone, etc. É só o cadastro básico. Então aqui tem algumas pessoas cadastradas, eu vou cadastrar uma aqui agora, ó. Eu vou cadastrar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, colocar 150%. Eu vou cadastrar aqui agora, ó, vou cadastrar Cacau. Cacau tá ali deitado ali, que é meu gato. Então, Cacau, Borges Leal, né? Ela não tá cadastrada aqui. Então ele me gerou um código aqui do lado, certo? Então eu posso colocar lá, né? Cacau, arroba, gmail.com, né? Um telefone fictício, etc, etc. Tocantins, palmas, que é onde eu estou nesse momento, nesse calor aqui que nunca acaba. Tá bom? Pronto. Isso aqui é só para efeito de cadastro. Agora, vamos supor que eu preciso agora cadastrar o curso e a turma. Vamos supor que é um curso... Qual desses cursos aqui? Se você quiser cadastrar um curso novo, você pode cadastrar também. Por exemplo, você vem aqui em auxiliar e cadastra um curso. O curso, já que o Cacau é um gato, é gato e seu autoconhecimento, beleza? Gato e seu autoconhecimento, é só o nome do curso, tá? Então, curso turma, o que a Cacau fez? A Cacau fez gato e seu autoconhecimento na data de hoje, 16 de 12 de 2023, que é onde eu tô gravando esse vídeo aqui, certo? E qual é a data final do curso? Primeiro de janeiro de 2024, ok? Então, sei lá, quantas horas vai ter o curso? O curso vai ter 40 horas, aulas, ok? Opa, tá errado aqui, que esse H tem que ser minúsculo, né? H, tá? Ó, tô fazendo um cadastro. Imagina que esse cadastro é único para 100 pessoas que fizeram o seu curso. Aí você tem lá o quê? Aonde? Qual o local do curso? Palmas, Tocantins, é um cadastro. Como é que ele vai ser? Ele vai ser semipresencial. Quem é o professor? Eu. Professor Vilma Léo, beleza? Que é assim que eu quero que saia no curso. Então, depois que eu fiz esse cadastro do curso, da turma, agora eu vou cadastrar aqui a pessoa, vou emitir o certificado para ela. Então, a Cacau é o último, né? O último, é... A última pessoa lá, tá vendo? Ó, código do aluno. Então, o ID do certificado a ser gerado é esse aqui. Qual o curso que a Cacau fez? De todos os cursos que você tem aqui, culinária, empreendedorismo, educação. Você tá vendo que bem aqui gera um código diferente, ó. Jardinagem. Não, ela fez o de gato. Gato e o seu autoconhecimento. Beleza? O resto é desnecessário para o preenchimento, porque é só para enviar e-mail. O e-mail é necessário para quando você quer, depois de gerado, enviar o e-mail para a pessoa do certificado, né? Avisando que chegou. Caso contrário, não é necessário, não é obrigatório. E aqui, ó, esse status, ele diz para você o seguinte. Se eu quiser gerar vários certificados de uma vez, é só clicar aqui, ó. Se ele tiver marcado aqui como gerado ou em curso, ele não vai gerar o certificado, certo? Ou seja, aquela pessoa está em curso. Se ela concluiu, aí ele vai clicar e colocar aqui em gerar. Se for uma lista com mil alunos, aí você clica em gerar e ele gera todos os certificados de uma vez só. Entendeu? Olha como é simples agora. A geração de certificado, você vem aqui, ó, gerar certificado e vem aqui, ó, gerar certificado. Se nessa coluna tiver assim, ó, gerar, ele vai gerar novamente. Mas eu não quero gerar esses aqui, porque esses aqui eu já gerei, ó. Então, esse aqui já está gerado e esse aqui já está gerado, ok? Esse aqui era só um teste. Então, agora eu tenho mais esse aqui que é para gerar. Quando eu clicar aqui em gerar certificado, o script vai correr toda essa coluna cá e verificar se tem algum que está escrito gerar. Se tiver gerar, ele vai gerar o certificado com o modelo que você fez lá no Canvas com o Google Docs e aí colocar para você aqui e pintar de verde. Pronto, já está gerado. Aí você pode colocar aqui, ó, certificado já gerado, você não precisa mexer mais. O que é isso aqui? Isso aqui é um link que vai direto para o Google Drive aqui, ó. Quando ele gera, ele gera aqui, ó. Está vendo? Olha o código. Vamos ver lá o código da Cacau, ó. B1D99. Então, se você vier aqui, ó, B1D99, é o certificado dela. Você pode pegar o link e enviar. Você pode enviar o e-mail que vai desse jeito aqui para ela, para a pessoa, né? Em si. Você pode mandar esse link pelo WhatsApp para ela poder baixar também. Ou seja, de qualquer forma, esse certificado vai ficar armazenado no seu Google Drive. Imagina que uma pessoa vai lá e queira validar. O que é validar? É verificar a autenticidade desse certificado. Como? É para verificar se esse certificado realmente existe na sua pasta do Drive. Na sua pasta quem? Na sua pasta empresa que emitiu esse certificado. Então, você vai vir aqui, ó, e vai falar assim. Ah, não. Então, eu vou pegar aqui o código, né? Esse código aqui que vai estar lá no seu certificado. Vai entregar para a pessoa, B1D66. E vai na sua página. Você vai ter uma página na internet, ou você vai ter um Google Sites, ou você está em qualquer lugar. Algum lugar você vai ter que colocar para poder gerar esse certificado. Que no curso já está lá prontinho essa parte aqui, ó. Vou descer aqui um pouquinho, ó. Olha lá. Vai estar bem assim, ó. Validar certificado. Está vendo aqui que está no meu site? Ó, aqui, ó. Professor Vilma Leal, gerar do certificado. Isso aqui é só para você testar. Só para você testar. Tá? Mas esse botão, com esse validar certificado, ele vai estar no seu site. É você que vai pegar ele e colocar lá. Por isso que você necessita do curso. Para você entender como faz tudo isso. Como é que você pega isso e copia e cola lá no seu site. Então, vamos validar? Ó, eu vou dar um CTRL V aqui, né? B1D99. Clica aqui no botão validar. E se existir esse certificado no seu Google Drive, ele dá lá o certificado emitido para Cacau Borges Leal. E a pessoa vai clicar e vai realmente ver que esse certificado existe lá no seu Drive. Porque ele só existe lá com esse código específico. Não existe em outro lugar. Entendeu? Então, é isso. Uma amostra de como funciona aí o gerador de certificado. Vamos pegar um outro que está gerado aqui, ó. Vamos pegar esse aqui do Vilma. Esse aqui. Ó, 1E. Eu vou copiar e colar o código. Melhor. Eu vou aqui no validador de certificado, ó. CTRL V. Clica em validar. E ele já vai buscar lá no Google Drive se existe. Se existir, ele puxa aqui. Ele puxa aqui para você. Você clica e já baixa diretamente aí o certificado. Entendeu? Fácil, simples, rápido. Não tem pagamento adicional. Não tem nada. Isso aqui é seu para sempre. E tomara que resolva aí o seu problema de emissão de certificado. Além de gerar o certificado, você pode enviar esse certificado. Certificados por e-mail também. Tem um botão aqui, ó. Que você vem aqui, ó. E enviar certificados por e-mail. Beleza? Então, eu acho que é isso. Ó, vamos supor que eu coloque aqui um zero a mais. Esse certificado vai existir lá? Clica aqui em validar. Ele vai falar para mim o quê? Que não existe esse certificado. Vou atualizar a página minha aqui, né? Porque a minha página está no cache. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quando eu clico aqui em validar, ó. Ele vai tentar puxar esse certificado que tem lá e não vai retornar nada. Então, qualquer certificado que a pessoa tentar colocar aqui, que não existiu o código, ele não vai retornar nada para ele. Beleza? Bom, é isso. A validação do certificado é justamente para você ter essas possibilidades, né? Verificação online, temporal, ver se o certificado ele está ainda válido ou não. Prevenção de fraude. Tudo isso utilizando ferramentas do Google. Google Sheet, Google App Sheet, Google Docs. Beleza? Então, eu acho que está bem mais, bem mais, bem mais mastigado, bem mais explicado, para que todo mundo entenda o que é esse gerador de certificado automático. Forte abraço. Bora ser produtivo.